Aplausos Mas vamos botar baú no chão e vamos jogar! Nada tira o título de nós! Tá bom? Vamos em ter! Vamo! Amém. 1, 2, 3, 4, 5! 2, 3, 4, 5! 2, 3, 4, 5! 2, 3, 4, 5! 3, 4, 5! 1, 2, 3, 4, 5! 1, 2, 3, 4, 5! 1, 2, 3, 4, 5! 1, 2, 3, 4, 5! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4, 5!